Já começou, já. Começou. Agora o jogo começou. Não, comecei um trem bem, tá uma bosta. Aí daqui a pouco chega aquela vozinha lá. Force Blood. Fui tomar uma água e voltei com a live com opções de troca de qualidade. A minha live está com troca de qualidade. Fio no cu. A minha live está com troca de... Qualidade de bosta, merda e muito ruim. Tá, cabelo no peito sim ou com certeza. Se colocar no Source é qualidade de bosta. Se colocar no High é pouco menos bosta. Se colocar no Low é cocô total. Se colocar no Low vai pro 365 índios. Abre o canal na hora, assim, sacou? Clicou pra abrir o canal. Ó, vou fazer um Max Payne, hein? Beleza. Hipocondríaco? Max Payne tem que ser hipocondríaco. Não, Max Payne é carpinteiro. Não, não, não. Hipocondríaco, cara. Viver de analgésica e uísque. E só. Tiago Alvaringa falou que na primeira vez na história a minha live está rolando bem lá por causa das opções de... Muito bem, cara. Muito bem. Palmas. Todo mundo aí. Palmas aí. O jogo de hoje merece qualidade máxima Full HD. Palmas. Você não merece palmas. Você merece tocantins inteiros, cara. Que cretino. Olha esse gráfico. Olhem esse gráfico. Meu Deus do céu. Isso aqui é CryEngine. Caralho. 4K. Na moral. Se eu der zoom, eu vejo até as folhinhas da grama. Genie, 10 de 10. Witcher 3 é o caralho. O Leonis já adivinhou a classe que está se fazendo. Ex-policial. Não, não. Eu fiz uma experiência só de aparência, mano. Ah. Ex-pai de família. Precisamos de um carpinteiro, sua vadia. E eu seria esse carpinteiro. Eu não lembro que eu sei. Eu vou beber as gramas aqui. Porque sim. Caralho, que lindo. Já no meu armário aqui tem sopa enlatada, abridor de lata e uma gafa d'água. Exatamente o que eu preciso. Oi, Ismael. Oi. Poxa, emprego. Cadê aquela água que eu te dei? Tô bebendo. Eu também quero. Ah, sério? Peraí, eu vou jogar no chão. Sim. Tá no chão. Aí. Eu tô com a boca seca ainda. Tipo, foda-se. Vamos resolver isso. Opa. Oh, yeah. Bota a pistola pra fora, então. Ui. Isso, atira na minha cara. Ah, caralho. Até o dia que eu tiver uma bala de verdade vai ser naquilo. Ah, caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos deixar o momento melhor ainda. Calma aí, calma aí, calma. Opa. Aí. Pronto. Agora sim. Que puteiro. É assim que as crianças nascem, Ismael. Tá bom, obrigado. Eu vou pra baléia. Tchau. Tchau. Tchau.